Boa tarde, senhoras e senhores deputados, assessores, servidores, público presente, imprensa. Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de resolução número 618 de 2024, de autoria do deputado Brazão, que concede medalha Tiradentes e o respectivo diploma à senhora Daniele Moté de Souza Carneiro, deputada federal e eleita pelo Estado do Rio de Janeiro, pendendo de parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas. Para emitir parecer pela Comissão de Normas Internas, deputado Rodrigo Amorim, deputado Renato Miranda, deputado Fred Pacheco, deputado Elton Cristo, por favor. Com o parecer emitido em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado vai a promulgação. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de resolução número 626 de 2024, de autoria dos deputados Filipinho Ravis e Atila Nunes, que concede medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao senhor Marcos Vinícius Vasconcelos, pendendo de parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas. Para emitir parecer pela Comissão de Normas Internas, deputado Elton Cristo. Parecer favorável. Com o parecer emitido em discussão, não havendo quem queira discutir, para discutir, deputado Elton Cristo. Presidente, rapidamente, queria parabenizar o projeto do deputado Filipinho Ravis e Atila Nunes, que concede a medalha Tiradentes e o diploma ao Marcos Vinícius, que emocionou o Brasil inteiro e o mundo, salvando duas crianças e uma mulher, na ocasião da enchente, agora, dia 21 de fevereiro. Queria aproveitar e pedir a coautoria do projeto, que eu fiquei muito emocionada, como muitos de nós brasileiros e brasileiras, e, se, encarecidamente, se puder me conceder a coautoria. Obrigada, presidente. Deputado Mink, também coautoria. Deputado Elton, também, mas eu queria fazer um comentário curtinho. Pode ser, senhor presidente. Por favor. Então, presidente democrático Bacelar, venho aqui a esse microfone saudar meu companheiro da CCJ, o Filipinho Ravis, também o Atila Nunes, por essa medalha. Marcos Vinícius Vasconcelos, um herói autêntico. Na verdade, deputado Felipinho Ravis, nós vivemos tantas situações que nos envergonham, que nos chocam, casos de violência, de machismo, de corrupção. Quando há um caso como esse, uma pessoa se arriscar para salvar pessoas, assim, do nada, um impulso, um impulso de cidadania, um impulso de bondade, de valor. Então, nós temos é que reconhecer, sim. Temos é que vocês estão completamente certos nisso e falo em nome de todos nós, porque esse reconhecimento serve para estimular outras pessoas para fazer o mesmo, atitudes solidárias. A gente tem tantas... Por exemplo, ontem teve uma coisa horrível, aquele homem que meteu bala no entregador porque não subiu na casa dele, quer dizer, ele teve preguiça para descer, mas não teve para perseguir e meter bala no menino, quer dizer, uma coisa absolutamente detestável. Ao contrário, esse é um caso que lava a nossa alma, o nosso coração. Então, eu saúdo isso, não só como um ato de justiça, mas de estímulo à cidadania, pois esses atos serão reconhecidos pelo Parlamento e por toda a sociedade. Também peço coautoria e parabenizo essa iniciativa. Obrigado, deputado Mink. Filipinho, vai discutir? Então, não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação para declaração de voto. Presidente. Deputada Marta, coautoria. Filipinho, avista. Alguém está chamando. Fred. Presidente, é o Fred, é o deputado Fred. Eu quero pedir coautoria também para o deputado Filipinho e o deputado Atila Nunes, por favor, e saudá-los pela iniciativa. Com autoria, deputado Fred Pacheu. Declaração de voto, presidente. Obrigado. Marta Rocha registrou. Filipinho, por favor, declaração de voto. Presidente, primeiro eu queria agradecer todos os deputados dessa Casa que votaram favorável a esse projeto de resolução que, com certeza, merece muito esse menino, esse Marcos Vinícius, de 20 anos, ser homenageado, que foi verdadeiramente um herói da Baixada Fluminense, salvou aquelas duas crianças, ajudou a mãe daquelas duas crianças, também queria mandar aqui o meu carinho, o meu respeito, também ao motorista do ônibus, ali naquele local que fez todo ali o suporte para que o Marcos Vinícius fizesse aquele salvamento das duas crianças. E queria também, presidente, aproveitar para... Eu já encaminhei através do meu gabinete para o governador Cláudio Castro para que nos ajudasse relacionado à infraestrutura da Baixada Fluminense, obras de infraestruturas, obra de combate às enchentes, que a gente precisa muito na Baixada Fluminense, principalmente em Nova Iguaçu. As pessoas não aguentam mais perder tudo em suas casas, em todas as chuvas volumosas. Então, nada mais é do que uma homenagem, sim, ao Marcos Vinícius, mas também um pedido, que a gente vem sofrendo muito com essas enchentes, é um pedido para a Secretaria de Infraestrutura que possa desenvolver projetos importantes lá na nossa cidade, em Nova Iguaçu. E também, presidente, aproveitar a oportunidade, já falando de Nova Iguaçu, eu queria fazer... te entregar um presente, está aqui em minhas mãos, que representa a nossa cidade, Nova Iguaçu, Nova Iguaçu, que sábado agora vai disputar a semifinal com Vasco da Gama no Maracanã, com certeza vai ganhar do Vasco, e eu venho trazer essa homenagem para a Vossa Excelência, que é a camisa do nosso time iguaçuano. Muito obrigado. Mas está faltando o Jari jogar na meia-direita comigo, e o Valdo Seaza, que não chamou mais o nosso futebol. É isso aí, presidente. Então, obrigado pelo carinho, obrigado a todos os deputados. E quem, qual deputado que quiser, é só pedir a qual autoria, que está sempre sendo a disposição. Tiago, que joga com o Léo Pereira aí, todo dia. Antes de você falar, o azul está lá em cima. Presidente, só uma coisa. Aí, joga na futebol e com o Léo Pereira, todo dia. Esse cara criou um inimigo aqui dentro da casa, agora eu entendi política, é tudo mentiroso. Eu estou para receber a camisa do Nova Iguaçu há mais de um mês. Já está lá em cima. Não dá para pegar lá, que eu vou quebrar a tua cara agora. Está lá em cima agora. Azul, sempre do jeito que você pediu. Traz aqui, Felipim. Obrigado. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei nº 5.311-A de 2022, de autoria do deputado Chico Machado, que altera a lei estadual nº 3.919 de julho de 2002, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado vai autógrafo. Anuncio, projeto de lei nº 6.327-A de 2022, de autoria do deputado Brazão, que autoriza o Poder Executivo a criar o setor de atendimento, impostos de vistorias, nas siretrãs e sates do DETRAN, para receber processos administrativos na forma que menciona. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado vai autógrafo. Presidente, eu solicitei declaração de voto. 4402 é tirado em definitivo, a pedido do autor. Projeto de lei nº 728, deputado Luiz Paulo, por favor, eu ouvi, vossa excelência, aumenta o microfone, por favor, do sistema online. Pois não, deputado? Eu estou aqui na Assembleia, já estive em plenário, e estou de forma virtual, porque, como sabe bem vossa excelência, concomitantemente, eu estou participando da audiência pública, da Agência Nacional de Petróleo, sobre o preço de referência do petróleo, visto que a gente tem perdido, em média, 8% da nossa receita por ano, função desse preço a menor que está sendo estabelecido. Mas eu não poderia deixar de declarar o voto ao projeto de lei do deputado Filipinho Ravis, porque há muito, a gente não dá uma medalha tão merecida a um herói popular. Então, eu queria assinalar a minha satisfação de ter votado favorável e quis declarar esse voto. E, concomitantemente, senhor presidente, eu desejo ardentemente que, afinal, seja Flamengo e Nova Iguaçu no Maracanã, que tenho certeza que vossa excelência estará presente. Não sei torcendo para quem. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Estaremos juntos. Você sabe que o vermelho e preto fala mais alto, mas eu vou estar com o Filipinho também no outro pedaço do coração. Pobel, por favor. Presidente, eu cheguei um pouco atrasado e queria registrar meu voto contrário ao primeiro PL da pauta, que vai ficar o 618, que concede medalha a Tiradentes à ex-ministra do Turismo. Projeto de resolução 626. 618. 618, perfeito. Não tem como compactuar concedendo a maior raria da nossa casa a uma ex-ministra que foi, juntamente com o seu marido, acusada de ter envolvimentos com milicianos. Então, fica aqui o meu registro contrário. E, falando do marido dela, tem sido corriqueiro a quantidade de denúncias de corrupção naquele município. E na última sessão que nós tivemos no Palácio Tiradentes, inclusive, deputado Thiago Alhá, se eu denunciei a farra, os tentáculos da máfia do reboque naquele município. Mas eu tenho fé em Deus que em breve, em breve, eles serão expurgados do município de Valvorrojo. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Está consignado o voto. Registrando o voto contrário também. Está bom. Voto do Thiago Alhácio também. Anuncio o projeto de lei nº 728-2023 de autoria do deputado Vinícius Cossolino que institui a campanha de incentivo à adoção tardia no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei nº 1382-2023 de autoria do deputado Renato Machado que altera a lei nº 5.645 de 6 de janeiro de 2010 que consolida a legislação relativa às datas comemorativas no Estado do Rio de Janeiro para incluir no calendário oficial a semana de integração evangélica. Aparecer da Comissão de Constituição e Justiça pela juridicidade, relator do deputado Fred Pacheco. Em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado autor Renato Machado. Queria dizer, presidente, essa casa e mencionar a importância da comunidade evangélica no Brasil e principalmente no Estado do Rio de Janeiro. A gente sabe que o Rio de Janeiro hoje conta com mais de 7 milhões de pessoas que se denominam evangélicas. A gente sabe do trabalho social que a Igreja Evangélica tem feito no país de socialização de várias pessoas. e eu, na verdade, quero contar muito com nossos pares aqui, os pastores da casa, para que a gente possa aprovar esse projeto e dar à classe pentecostal, à classe batista, à classe adventista essa honraria de uma entidade religiosa que representa tão numerosa população do Estado do Rio de Janeiro que ela possa ser reconhecida com essa semana de inclusão no nosso Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Renato Machado. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovada em primeira e retornem em segunda. Anuncio o projeto de lei número 1430 de 2023 de autoria do deputado Tiago Rangel, que institui o dia estadual da cavalgada no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Aparecer da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Relator, deputado Vinícius Cosolino. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. Anuncio, em discussão única, indicação legislativa número 428 de 2021 de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, que solicita o excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o envio de mensagem disposto sobre a regularização fundiária dos imóveis localizados na comunidade Caixa Morra, no bairro Campo Grande, no município do Rio de Janeiro. Aparecer da Comissão de Indicações Legislativas favorável, relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio, indicação legislativa número 171 de 23, de autoria do deputado Marcelo Dino, que solicita o excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, o envio de mensagem dispondo sobre a criação na estrutura do Estado do Rio, do programa UPP Social, Saúde e Cidadania, na forma que menciona. Aparecer da Comissão de Indicações Legislativas favorável, relator, deputado Felipe Soares. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a publicação. Anuncio, indicação legislativa número 194, de 2023, de autoria da deputada Dani Balbi, que dispõe sobre a implantação de uma delegacia especializada em crimes raciais e delitos de intolerância, decrade no município de Petrópolis. Aparecer da Comissão de Indicações Legislativas favorável, relator, deputado Felipe Soares. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a publicação. Anuncio, incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 330, de 2023, de autoria dos deputados Carlos Mink, Vinícius Cozolino e Tandes Vieira, que altera a lei número 3.944, de 10 de setembro de 2002, que dispõe sobre os direitos fundamentais das pessoas usuárias do Serviço de Saúde Mental e dá outras providências para incluir punições às clínicas, hospitais e comunidades terapêuticas, bem como aos profissionais de saúde e outras pessoas físicas envolvidas nos casos de internações compulsória e ou involuntárias e irregulares e dá outras providências, pendendo de pareceres das comissões, Constituição e Justiça, de Saúde, Trabalho, Legislação Social, Seguridade Social, Economia, Indústria e Comércio e Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir e parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Deputado doutor Serginho. Deputado Filipinho Ravis, por favor. Pega a condicionalidade, presidente. Muito obrigado. Pela Comissão de Saúde, deputado Tandio Vieira. Deputado... Ah, perdão, Miki, bem lembrado. Deputado doutor Deodalto. Favorável, presidente. Muito obrigado. Pela Comissão de Trabalho, Legislação Social, Seguridade Social, deputada Dani Balbi. Deputado Valdeci da Saúde. Favorável, presidente. Muito obrigado, Miki. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputada Célia Jordão. Boa tarde, presidente. Em primeiro lugar, elogiar a iniciativa dos autores do projeto de lei, 330 de 2023, dizer que é de suma importância haver uma legislação que garanta o acompanhamento daquilo que determina a legislação com relação ao tratamento humanizado das pessoas usuárias do serviço de saúde mental. Então, parecer pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio é favorável, acompanhando o posicionamento também da CCJ. Muito obrigado, deputada Célia. Pela Comissão de Orçamento e Finanças, deputado, vice-presidente Carlos Macedo. Obrigado. 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 favorável, presidente. Muito obrigado. Com os pareceres emitidos em discussão, para discutir, deputado Samuel Malafaia, deputado Carlos Mink. Malafaia, por favor. Senhor presidente, senhores e senhoras e deputados, deputadas, esse projeto, ele tem muita importância nesse cenário de tratamento de dependentes químicos, mas eu queria pedir aos autores que considerassem, porque parece que tem emenda, e eu não fiz a emenda, mas verificando com mais atenção o projeto, eu acho que aqui precisava de duas coisas. Uma, é dizer como é que se faz essa internação involuntária de forma legal. fica estabelecido de acordo com a lei tal ou que a internação precisa de tá, 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 tá. Essa comunicação aqui ao Ministério Público é muito importante também para evitar alguns abusos propositais de algum interesse outro, que não seja a saúde. E aqui, deputado nobre e muito amigo de muito tempo nosso, eu acho o seguinte, que os senhores devem verificar esse prazo aqui, a internação considerada legal terá validade de, no máximo de 20 dias, por quê, entendeu? Por quê? Para reavaliar. É, mas tem que, eu acho que, tem que justificar, ativo aqui, porque quem tem que dizer isso é o psiquiatra, ou, eu acho que nós aqui, determinando uma lei, a gente não pode estabelecer critérios de uma validade, de uma internação, só legalmente, temos que ver a questão também de saúde. Obrigado aí pela tua atenção e que o projeto fique cada vez melhor. Obrigado, presidente. Presidente, estou inscrito para discutir. do Carlos Domingue. Boa tarde a todas e todos, presidente Brazão. venho aqui a essa tribuna para explicar e defender esse projeto de minha coautoria com os deputados Vinícius Cozolino e Tandes Vieira. E vou aproveitar para responder questões relevantes que o deputado Samuel Malafaia colocou agora na tribuna. até chamo aqui deputado Malafaia, deputado Samuel Malafaia. Vou responder as questões relevantes que vossa excelência colocou. Então, na verdade, deputado Serafine também acompanha muito o tema da saúde mental. Na verdade, nós estamos modificando uma lei antiga. tem 20 anos de minha autoria que é sobre a humanização da saúde mental. Uma lei muito antiga. Nessa lei, talvez tenha 20 anos ou 18 anos, já está lá escrito que no caso de uma internação involuntária, que é diferente da internação compulsória, teria que ser ouvido um familiar à defensoria. Portanto, na lei anterior, deputado Malafaia, já tinha critérios. Só que a lei anterior, ela era omissa em alguns pontos. Portanto, essa lei veio corrigir, atualizar e complementar uma lei de humanização da saúde mental que deve ter cerca de 20 anos. então, a lei anterior reforça que o tratamento de saúde mental deve visar reintegração, deve ter atividades como esporte, música, e não deixar uma pessoa trancada, dopada, como acontecia. Nós fizemos vistorias em locais, por exemplo, do Torreiras de Paracambi, que era um horror. As pessoas lá não tinham uma bola para chutar, deputado Malafaia, não tinha uma música para ouvir, não tinha um material para fazer algum artesanato, ou uma pintura, como os métodos modernos fazem para a pessoa pouco a pouco ir melhorando e se reintegrando, etc. Dentro do campo da reforma psiquiátrica. Muito bem, recentemente, ano passado, houve casos gritantes de pessoas que foram internadas por vingança, porque é o que V. Exª disse também, muitas vezes, por exemplo, um marido, deputada Élica, um marido acha que a mulher está traindo ele e internava como louca. Aí ela ficava lá não sei quanto tempo jurando que não era louca, mas todo mundo que está lá jura que não é louco também, fica tomando choque, pancada e tal, acaba ficando realmente uma fábrica de fazer loucos. então, a gente viu, por exemplo, casos de pessoas, por exemplo, internarem voluntariamente um avô para depois se apropriar mais, é triste, mas é verdade, dos bens. Então, são casos, como a V. Exª disse, que não tem a ver com a questão da saúde, tem a ver com outros interesses. Então, quando há uma internação involuntária, que é diferente de uma internação compulsória, compulsória é quando é determinado por um juiz, quer dizer, a pessoa, deputada Célia Jordão, a pessoa é um perigo para a sociedade, ela realmente é um perigo, já fez uma, já fez duas, já fez três, aí chega um juiz e fala, não, não é de prisão, mas é de internação compulsória, porque essa pessoa vai aprontar, vai pôr em risco alguém. Essa é a compulsória, é a do juiz. A involuntária é que não é a do juiz, mas acaba sendo internado. Então, na lei antiga, eu já dizia que nesses casos tinha que ouvir formalmente alguém da família, defensoria, para ver se não era um desses casos que eu comentei agora com o deputado Malafaia, casos que, ao invés de saúde, podem ser de vingança ou de outro interesse. Esse projeto novo, já estou concluindo, deputado Brazão, presidente, esse projeto novo modifica a anterior, definindo melhor o que é a internação compulsória e a involuntária e estipulando penas para aqueles que fazem isso ao arrepio da lei. Você não pode chegar a uma pessoa que não precisa ser internada, dar um jeito de interná-la e não acontecer nada contigo, você tem que ser punido. Essa questão dos 20 dias que o deputado Samuel Malafaia me perguntou, e com razão, eu não sei, confesso, exatamente os 20 dias, mas veja que esses 20 dias é um prazo para haver uma reavaliação. Ele não tem a ver nem com o fato, seguinte, tem alguém da área da saúde que chega e diz, muito bem, essa pessoa não queria se internar, mas alguém da família veio aqui, a defensoria não se opôs, ela está internada contra a vontade dela, sem ser por uma ordem de juiz. Aí tem uma reavaliação do estado de saúde dela, é a pessoa ver, não, realmente deve continuar mais tempo, não deve continuar mais tempo. E isso ainda vai passar pela, tem emendas, então essas emendas vão para a comissão, para a CCJ, para a comissão de saúde, aliás, o presidente da comissão de saúde, que é o deputado Tandi, é coautor dessa lei. Então ele, isso é muito importante, porque ele é uma pessoa que está focada na saúde, e é coautor dessa lei. Então, ela pode, deve ser, eu concedo a parte da vossa excelência. Pode convidar o presidente também da comissão de dependência, tratamento de dependentes, para aproveitar essa lei e dar uma, uma limpada, uma assessoria, porque tem muitos que não entendem, por exemplo, internação voluntária, aquela que dá com o consentimento. Exatamente. Mas, dá o consentimento, o cara falou, pode me internar, acho que aqui tem que ser, aquela que é autorizada formalmente, pela pessoa, de acordo com a lei, porque senão o cara fala para você, pode me internar, mas é papo furado. Entendi. É, pode ser melhorada a redação. É caracterizada também a internação involuntária, não é? Sim, sim. Precisa caracterizar? Não, quer. Porque precisamos divulgar principalmente nesses inúmeros centros terapêuticos que não são grandes, são a maioria... São pequenos. Pequenos e gerenciados por evangélicos, por pessoas que têm esse amor pela causa do próximo que está sofrendo, mas que precisa ter o conhecimento da lei. É verdade. Precisamos ajudar, porque... Vossa Excelência está coberta de razão. Então, é muito... Vossa Excelência está coberta de razão para aperfeiçoar o anticoberto. E futuramente eu vou pedir para ser coautor e te ajudar nesse projeto. Já está autorizado e concedo uma parte também ao deputado Flávio Serafini que atua, aliás, preside a frente parlamentar da reforma psiquiátrica que trata de temas como esse. Obrigado, deputado. Deputado Carlos Mink, na verdade, eu queria fazer uma sugestão à Vossa Excelência, que de alguma forma até dialoga com o que traz o deputado Samuel Malafaia, é porque a Vossa Excelência cita e reproduz um trecho da lei 10.216-2001 para definir as diferentes modalidades de internação, internação voluntária, involuntária, compulsória, definindo o que é cada uma delas e reproduz também alguns requisitos que estão na lei 10.216. Mas tem um requisito que é fundamental que não está. Eu acabei não fazendo a emenda agora em primeira. Mas pode ainda fazer. Posso fazer em segunda ou em comissão. Ou através de alguma comissão. E qual que é? Que é o quê? Qualquer internação, seja ela voluntária ou involuntária, ela só pode se iniciar com o laudo médico de um profissional com registro no CRM. É o que está na lei federal. É o que está na lei federal. Isso é uma questão fundamental. Concordo com o Vossa Excelência. Porque, se não, interna primeiro para ver depois. A gente tem visto muitos casos de violências que acontecem nesse sentido. E aí, se alguém só lê aqui, pode ter a compreensão de que só precisaria disso 20 dias depois. Mas não. Precisa no momento da entrada. Eu sei que o Vossa Excelência está coberto de razão. Vamos fazer isso. fazer essa sugestão. Que, no fundo, está dentro da linha do Samuel Malafaia de precisar definir para não haver dúvidas a respeito do que a lei determina e como se pretende humanizar a saúde mental. Porque, mesmo a internação voluntária, ela tem um procedimento. Quando a pessoa chega para se internar, ela assina um documento de que ela está se internando voluntariamente. Mas, mesmo assim, tem que ter um laudo médico. A pessoa não pode estar querendo se esconder. Ah, vou me internar. Não. A pessoa vai lá e vai ser avaliada por um médico. E é involuntária mais ainda. Alguém chegou e falou olha, fulano está em crise. Interna ele. Aí pegaram, levaram. Só 20 dias depois vai ser avaliado. Não. No ato da internação, a pessoa tem que ser avaliada. Senão, aquela internação é ilegal já no momento em que ela significa o cerceamento da liberdade. Corretíssimo. Então, presidente, eu vou fechar por aqui agradecendo as sugestões construtivas. Deputado Samuel Malafaia, deputado Flávio Serafini, que serão incorporadas. E, mais adiante, quando isso for votado, vamos abrir. Várias pessoas já pediram a coautoria. Imagina, eu não sou o único autor. Eu sou coautor com o deputado Tange e com o deputado Vinícius Cosolino. Mas imagino, pelo que eu conheço deles, que também vão conceder a coautoria. Mas isso, normalmente, é feito mais adiante quando for votado, pelo menos, presidente em primeira instância. E, com isso, encerro e agradeço a vossa compreensão e a condescendência aqui com o nosso tempo. Muito obrigado. Presidente Brazão. Deputado Carlos. Deputado Fred falando. Oi, boa tarde. Boa tarde, Fred Pacheco. Fred Pacheco para discutir. Muito bem. Primeiro, saudar a iniciativa do deputado Carlos Mink, do deputado Tange e também do deputado Vinícius Cosolino e dizer que eu propus uma emenda, até já meu amigo democrático, deputado Carlos Mink, propus uma emenda na intenção de fazer uma pequena correção em relação à emenda. na verdade, não é uma correção, a gente precisa deixar um pouco, precisa deixar as coisas bem claras. Qual é a grande questão? Sou presidente da Frente Parlamentar em defesa das comunidades terapêuticas e na emenda original, emenda original apresentada no projeto, ele fala da punição correta para os agentes que são, que cometerem cometerem erros médicos que façam qualquer tipo de intervenção que não se deva fazer, seja ela compulsória ou involuntária. A grande questão é que a comunidade terapêutica, ela não, a comunidade terapêutica séria, no seu cerne, ela não permite internação involuntária ou compulsória. então, na sua essência, é preciso que ela não esteja na emenda. Nós estamos falando de agentes que, pessoa física ou jurídica, que cometa o delito e aí precisa ser punido. Mas, se eu deixo a comunidade terapêutica como um agente possível, estou cometendo uma irregularidade com ela, porque no cerne da sua atividade, ela somente pode receber qualquer tipo de internação, voluntária. A pessoa precisa querer se tratar para ser absorvida, para ser ali atendida por aqueles que prestam serviço dentro das comunidades terapêuticas. Então, a emenda que propus foi neste sentido, para fazer essa pequena correção e manter o projeto na sua essência, que visa garantir a saúde das pessoas e, sobretudo, o melhor atendimento possível. Nesse sentido, gostaria de... Deputado Fred Pacheco, me permite um breve à parte? O som dele começou a ficar ruim. Muito obrigado. Claro, à vontade. Ah, bem, então, rapidamente, deputado... À vontade, deputado. Rapidamente, deputado Fred Pacheco, entendo o que vossa excelência está dizendo e não vejo que isso seja incompatível. Porque, por exemplo, quando a gente diz que qualquer local que receber internação involuntária tem que cumprir determinadas regras, as comunidades terapêuticas, as comunidades terapêuticas, elas recebem pessoas. E vossa excelência esclareceu agora que, pela norma das comunidades, pelo menos daquelas sérias, e vossa excelência é uma pessoa séria, como eu sei, atesto, e conhece várias comunidades terapêuticas, que as sérias não fazem internação involuntária. Tudo bem. mas e as não sérias? E, como disse o deputado Malafaia, há umas muito pequenas. Então, na verdade, quando a gente estabelece uma punição para quem fizer uma coisa errada, se as sérias fazem tudo certo, nunca serão punidas. Se alguma pequena aceitar uma internação involuntária, tem que ser ajustada como as demais. Mas isso daí vai ser objeto de conversa nossa na própria CCJ, porque vossa excelência fez uma emenda e vai voltar à CCJ. Obrigado. pela informação e essa emenda seguramente vai servir também para aperfeiçoar. Obrigado, presidente. Terminou? Muito obrigado, Fred Pacheco. Não havendo, mas quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu cinco emendas e retorna às comissões técnicas. Pela ordem. Pela ordem, nossa nova deputada Renata Souza. Senhor presidente, só para registrar aqui a importância da gente trazer pautas que se referenciam exatamente em políticas em defesa dos direitos das mulheres. Estamos aí na semana do Dia Internacional das Mulheres e a gente precisa e a gente precisa que a Assembleia Legislativa, que tem um papel tão fundamental no Estado do Rio de Janeiro na produção de políticas públicas, pautem esses temas para que a gente possa produzir políticas públicas que façam sentido para as mulheres. A gente já teve aqui por aqui passando a CPI sobre violência obstétrica que eu presidi com relação ao Hospital da Mulher de Cabo Frio, enfim, traz várias políticas públicas para que a gente resguarde também essa mulher contra a violência obstétrica. Veja aqui a deputada Marta Rocha que fez uma CPI importantíssima com relação ao feminicídio e dali surgiu vários projetos de lei também para o combate à violência contra a mulher. Enfim, tem muita produção nessa casa que faz sentido vir à pauta para que a gente tenha aí um trabalho robusto de produção de políticas públicas em defesa dos direitos da mulher. Então, 8 de março, já aproveito essa oportunidade para convidar todas as deputadas e deputadas, faremos a entrega do prêmio Leolinda D'Altro pela Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. Foram 10 mulheres votadas pelas mulheres que são e homens da Comissão da Mulher na Assembleia Legislativa e vai acontecer no Palácio Tiradentes. Ali naquela oportunidade também, obviamente, falaremos das políticas tão essenciais para a defesa dos direitos das mulheres no Estado do Rio de Janeiro. Então, já comuniquei ao presidente Bacelar sobre a importância de pautarmos na próxima semana já projetos de lei com relação à política de mulheres, mas também aproveitar o vice-presidente para que possa fazer eco a uma pauta, a essas pautas tão importantes, já que essa casa tem muita produção nesse sentido. Então, é esse o pedido, senhor presidente. Muito obrigada. Muito obrigada, Renata. Quero também falar que a presença do nosso nome secretário de Habitação, Bruno Dawali, Marta Rocha. Sim, presidente. Boa tarde a todas e todos. Eu quero aqui me solidarizar com a fala da deputada Renata, nossa presidenta da Comissão de Direitos das Mugueres, e lembrar que amanhã a CPI dos Crimes Cibernéticos fará a sua reunião para análise do relatório, um relatório robusto, que, por certo, fez um belíssimo diagnóstico. Essa CPI conta também com a participação da deputada Tiaju, como vice-presidente, da deputada Índia Armelal, como relatora, tendo ao nosso lado a deputada Dani, a deputada Franciane Mota, a deputada Zeidã, e nós vamos estar, então, encerrando mais um ciclo dessa análise que vem sendo traçada desde o meu primeiro mandato, eu que já estou no terceiro, quando nós fizemos a CPI da violência, a CPI do feminicídio. Tive a honra de estar com a deputada Renata como vice-presidente da CPI tão importante da violência obstétrica em Cabo Frio e também agora da violência dos crimes, perdão, da CPI, da violência cibernética. Mas, presidente, lembrando o 8 de março, em que nós temos aí um mês, uma data de reconhecimento da importância da mulher e não há como falar em mulher sem falar no mercado de trabalho. E, olhando para o mercado de trabalho, nós temos que dizer que uma das áreas que teve o maior crescimento da presença das mulheres é, sem dúvida nenhuma, o mundo jurídico. E eu tenho certeza que não só eu, mas outros tantos gabinetes receberam uma demanda aqui direcionada ao Tribunal de Justiça. E eu quero registrar aqui a minha admiração, o meu apreço pelo presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Ricardo Cardoso, mas exatamente nesse sentido da nossa admiração, do nosso apreço, do nosso respeito, que eu gostaria de deixar aqui um pedido que chegue direto ao presidente do tribunal. Eu fiz um ofício de uma forma muito respeitosa, mas pedi à vossa excelência, desembargador Ricardo Cardoso, um homem tão sensível, que construiu uma carreira tão importante e de tanto destaque no Poder Judiciário, que houve um concurso público, deputado Flávio Serafini, em 2021. Esse concurso público, havia uma expectativa da sua renovação. E, lamentavelmente, a notícia que se tem é que não haverá a renovação e se encerra também o mandato do desembargador Ricardo. Então, o nosso pedido é que seja feita a prorrogação desse concurso para que a nova gestão possa decidir, pela oportunidade ou não, do chamamento de novos profissionais já aprovados num concurso rigoroso. Hoje, nós temos 1.514 cargos vagos para analistas do Judiciário. Nós temos aproximadamente 900 cargos de técnico Judiciário. E, se não se preenchem esses cargos, sem dúvida nenhuma, se não há servidores suficientes, nós vamos acabar impactando na prestação de serviço jurisdicional, porque esses profissionais são fundamentais no processamento dos autos, como também no cumprimento das decisões judiciais. Então, pensando nisso e de uma forma muito respeitosa, eu gostaria, eu sei que o nosso presidente do Tribunal de Justiça, que está várias vezes com essa casa, esteve conosco aqui na abertura dessa legislatura, que nós possamos alcançar a sua decisão e pedir, pedir vênia de uma forma muito respeitosa para lhe solicitar a prorrogação do concurso de 2021, que, sem dúvida nenhuma, fará muito bem ao Tribunal de Justiça, permitirá um melhor atendimento ao povo do nosso Estado, e fará também, senhor desembargador, justiça a esses candidatos que se prepararam e que foram aprovados num concurso muito difícil e que, talvez, possam ainda ter a oportunidade de exercer esse cargo. E falo isso, presidente, já encerrando, porque tive a felicidade na carreira que eu construí, depois de ser professora primária, ser exatamente auxiliar do Poder Judiciário, trabalhando na 19ª Vaga Criminal. Então, me sinto muito, tenho aqui um sentimento de pertencimento, por isso, que faço esse apelo ao presidente do Tribunal de Justiça na prorrogação desse concurso de 2021. Muito obrigada. Obrigado, nossa nova deputada Marta Rocha, pela ordem, e o nosso deputado Flávio Serafim. Senhor presidente, também veio o microfone para me solidarizar com os profissionais aprovados no concurso para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Assim como a deputada Marta Rocha, também fui procurada no meu gabinete, conversei com um conjunto de servidores, me informei mais detalhadamente sobre a situação desse concurso e também me dirigi respeitosamente ao presidente do Tribunal de Justiça, que a gente guarda grande apreço, solicitando a análise da possibilidade de prorrogação desse concurso. O concurso foi realizado no ano 2021, ele completa agora dois anos de homologação no final do mês de março, ou seja, um concurso recente, num cenário onde o Tribunal de Justiça tem, somando as diferentes carreiras, mais de duas mil carências nos seus quadros técnicos, e a gente tem trabalhado aqui no Estado do Rio de Janeiro para que mesmo sobre o regime de recuperação fiscal, a gente tenha a recomposição dos quadros estratégicos do Estado. A gente não pode vivenciar um esvaziamento do serviço público e a gente sabe então que se não dá para nesse momento recompor esse conjunto do quadro de servidores que estão vacantes no Tribunal de Justiça, é possível a gente avançar para que uma parte seja convocada e a gente tenha dessa forma melhores condições de trabalho no nosso Tribunal de Justiça. A gente vê nos diferentes órgãos quando a gente tem a redução do número de servidores, aqueles que ali ficam vivem sob estresse, vivem sob a tensão, cai a qualidade do trabalho e a gente não pode permitir que isso aconteça com o nosso Poder Judiciário que é tão importante para garantir o acesso aos direitos da população, para garantir o funcionamento da nossa democracia. Então a gente caminhou um ofício, se junta a outros deputados aqui da casa para buscar um contato com o Tribunal de Justiça e fazer esse apelo. Porque mesmo que o Tribunal de Justiça venha avaliar pela necessidade da realização de um novo concurso, um novo concurso até ser organizado até ser realizado, até ser homologado, passa mais de um ano. Então, haver uma prorrogação da validade do atual concurso em vigor é razoável, fortalece o Tribunal de Justiça e permite até que se o planejamento do Tribunal de Justiça for realizar um novo concurso, o faça sem ter vivenciado um cenário de não poder convocar nenhum servidor. Porque a gente precisa de um poder judiciário não só com juízes competentes, com condições de trabalho, como a gente tem aqui no Estado do Rio de Janeiro, mas também com servidores para darem o suporte que todo o funcionamento do poder judiciário precisa. Então, nossa solidariedade aos concursados que estão lutando pela convocação e também o nosso apelo respeitoso ao presidente do Tribunal de Justiça para que possa prorrogar a validação desse concurso para que mais profissionais possam fortalecer o poder judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, nosso nobre deputado Flávio Serafim. Não havendo mais treinado a tratar na hora do dia, declaro encerrada a sessão. Passo ao expediente final, nosso primeiro orador, nosso nobre deputado Luiz Paulo da Rocha. nosso próximo orador aqui, nossa nobre deputada Erika Takimoto. Boa tarde, boa tarde, presidente, boa tarde, deputados, deputadas, pessoas que estão nos assistindo pela TV Alérgica, agradecendo já a intérprete de Libras, falando do meu sinal, é esse aqui. E a minha fala hoje, presidente, será uma fala bem breve, mas muito importante em defesa dos servidores e das servidoras de Itaperuna. Então, eu preciso me manifestar, senhor presidente, pois o meu gabinete, ele vem recebendo uma série de denúncias de denúncias dos servidores e servidoras do município de Itaperuna. E a questão que está sendo colocada é que eles estão numa luta desde 2022 para que recebam a justa recomposição salarial. Nesses anos, esses trabalhadores e essas trabalhadoras acumularam uma perda salarial de 28,44%, ou seja, quase 30%. E, além disso, a gente está vendo que tem muitos trabalhadores, servidores, que estão recebendo salários com valores abaixo do salário mínimo. Isso mesmo que vocês estão vendo. A gente tem um município aqui no estado do Rio de Janeiro que paga menos que um salário mínimo ao servidor público municipal. Ontem, eles realizaram um ato na Câmara dos Vereadores da Cidade procurando sensibilizar as autoridades para que deem uma solução para essa situação completamente absurda. E, como parlamentar e líder do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, penso que é meu dever me manifestar aqui nessa tribuna e exigir do prefeito de Itaperuna uma solução para superar esse problema. e também do presidente da Câmara dos Vereadores para que eles se unam e mobilizem no sentido de reconhecer a importância de valorizar e dar vida digna a esses servidores do município de Itaperuna. Então, deixo aqui toda a minha solidariedade aos servidores municipais de Itaperuna. O meu gabinete está à disposição na luta por salários dignos aos servidores municipais de Itaperuna. Obrigada, presidente. Muito obrigado aí, nossa nobre deputada Élica Takimoto. A próxima oradora, nossa nobre deputada Célia Jordão. Uma boa tarde, nobre deputado Brazão, que ora preside o expediente final. Boa tarde a todos e a todas, parlamentares, servidores da casa, aqueles que nos acompanham pela TV Alerj, bem como pelas redes sociais. Saudar aqui aos funcionários da Faietec que acompanham esse final de expediente. A gente tem essa mesma compreensão aí de vocês. Lei é lei, tem que ser cumprida. E é justamente sobre a educação que venho falar agora no expediente final, traduzindo problemas que vêm acontecendo no meu município em Angra dos Reis. Não foram poucas as reuniões que fiz na Secretaria de Estado de Educação, solicitando uma atenção especial no que diz respeito à falta de professores nas escolas estaduais na minha cidade. Uma delas, duas delas, eu vou mencionar aqui como exemplo. O Celan, assim como também o CIEP do bairro Jacoecanga. Mas o exemplo mais vergonhoso está na escola que fica na aldeia indígena, uma aldeia que é a maior aldeia do nosso estado do Rio de Janeiro, a aldeia Guarani, que carece de professores. As nossas crianças indígenas estão sem aula. A escola, que é administrada pela Secretaria de Estado de Educação, se encontra em estado péssimo, necessitando de reforma. E desde 2022, eu venho cobrando atuação da Secretaria. Para eu chegar a subir aqui nessa tribuna, para reclamar de público sobre esses problemas, que devem se repetir também em outros municípios, é porque não foram poucas as minhas cobranças, nem tão pouco poucas as minhas solicitações. E tenho isso registrado em ofícios, tenho isso registrado em indicações ao governo do Estado. Nós estamos aqui, enquanto deputados e deputadas, para apoiar, por óbvio, as boas iniciativas e a execução de políticas públicas sérias. Mas nós também temos que revelar os problemas. e aqui eu venho cobrar mais uma vez e agora da tribuna a secretária Roberta, que de fato ela possa dar uma resposta para a nossa população. Porque as nossas crianças, os nossos jovens, em especial aqueles que estão no ensino médio, já se preparando para o mercado de trabalho, para fazer cursos técnicos, para cursar uma universidade, não podem ficar fora de sala de aula. como é que nós podemos vislumbrar um Estado do Rio de Janeiro em pleno desenvolvimento social e econômico, se não é dada a devida atenção à nossa educação? aonde é que nós vamos parar sem que seja dada a devida importância à educação? Então, eu aqui venho cobrar de público a secretária de Educação de Estado, Roberta, para que ela resolva definitivamente esses problemas. Porque nós fizemos, e já faz tempo, reunião, e ela disse que estava fazendo processo seletivo para poder sanear esse problema da falta de professores. Mas o problema já persiste há muito tempo. Então, a gente faz aqui essa cobrança. Assim como a questão da aldeia indígena, já não bastasse a própria fragilidade que é da chegada de ações concretas, tanto do governo federal quanto do governo estadual, naquilo que é de sua competência ao atendimento dos nossos indígenas. Agora, não tem professores, não tem a reforma da escola, e o ensino médio, que também é uma solicitação para que seja implantada a eles, já também de mais de um ano que fiz essa solicitação, não é atendida. Então, fica aqui registrada a minha indignação, a minha insatisfação com relação ao cumprimento daquilo que, como deputada, venho cobrando, em reunião presencial, inclusive, e que só são feitas promessas que não são concretizadas. Então, fica aqui registrado para que isso seja cumprido. Para além disso, a questão também da instalação de aparelhos de ar-condicionado, que segundo, se disse, reunião presencial, já estariam comprados, mas não estão instalados. Então, aqui, mais essa demanda para que a nossa querida secretária de Educação faça a sua parte, que a execução séria, uma atenção minuciosa naquilo que a gente deseja, uma educação de qualidade para o nosso Estado do Rio de Janeiro. Então, eram essas as minhas palavras, já agradecendo a atenção de todos e todas. Muito obrigado, nobre deputada Célia Jordão. Realmente, Célia, como a gente fala, a educação é que transforma a vida, que faz tudo, realmente tem que cumprir, principalmente a lei. eu acho que o nosso governador tem que realmente se empenhar mais nisso, que possa cobrar também os nossos secretários, que possa acontecer o que precisa. Então, eu acho que nós estamos juntos aqui, realmente o parlamento que possa defender essa população no momento que está vivendo, momento difícil para todos. muito obrigado pelas palavras. Encerrado o expediente final, não havendo mais oradores inscritos, eu gostaria de agradecer a todos funcionários da TV Alerj, a todos que nos assistem aqui pela TV Alerj, a todos funcionários aqui também da própria Alerj aqui junto, agradecer o nosso deputado presidente Rodrigo Bracelat, não havendo mais oradores, encerrada a sessão. Uma boa noite, que Deus abençoe a todos vocês. Fique com Deus.